Vamos embora meu filho, tá com pau? Olha o sucesso em nome de La Fábrica Promoções E tá online mas não me responde Eu te ligo e você não me atende Tô na sua casa, cê não abre a porta Porque você tá tão diferente Foi tão sem graça o nosso último beijo O meu te amo eu não escuto mais Se não falar não tem como saber Tô precisando ouvir de você De você Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Foi tão sem graça o nosso último beijo O eu te amo eu não escuto mais Se não falar não tem como saber Tô precisando ouvir de você De você De você Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar Onde foi que a gente se perdeu? Me diz aí que eu volto no lugar Se for preciso dou uma volta no mundo Em um segundo pra gente se reencontrar 0719-9125-2658 Lá Fábrica Promoções Lá Fábrica Promoções Em nome da Lá Fábrica Promoções Olha o príncipe maluco aí Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender E outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Que vai querer voltar Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Que vai querer voltar de vez E outro amor não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou nem um beijo Eu não te dou uma semana Que vai dizer que ama Eu não te dou nem um beijo Que vai querer voltar Eu não te dou nem um beijo Que vai querer voltar de vez 0719-9125-2658 Da Fábrica Promoções Aô, Vidal de Gado Aô, Vidal de Gado Abre que é o que é esse negócio, meu filho Aô, Vidal de Gado Aô, Vidal de Gado Não atendei Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Abraça, beijo, moral de licuara Rook da mídia, moral de clima Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô, meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria, mas tô te querendo Alô, meu último beijo Só tô ligando pra dizer que acabou Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Alô, meu último beijo Tô Gemendo com olhos manhosos Pedindo pra mim Tô, meu último beijo Tô, meu último beijo Teu cheiro Tô, meu último beijo LX divulgações LX divulgações Atos divulgações E foco, meu último beijo E foco, maluca, ei Tô, meu último beijo 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 E se tu ainda não percebeu Tô, meu último beijo Tô, meu último beijo Tô, meu último beijo Tô, meu último beijo Tem como eu voltar para você Não sei Tem como eu voltar para você Tem como eu voltar para você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sportnet SP, o melhor site de aposta do Brasil E o nome dele é Júlio Fontes Alô, Roab, Roab Portados, tamo junto, véi Roche, véi Uh, uh, it's just me myself and I Solo I don't feel like I Da culpa, meu filho, Roche, véi Link da mídia Olha o príncipe maluco aí Meu coração virou tapete pra você pisar Te dei amor, te dei carinho Em troca o que você fez comigo Me traiu, foi covarde Nem sequer respeitou nosso lar Eu te peguei fazendo amor com ele Na cama que eu nem terminei de pagar Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Você gemendo com ele debaixo do edredom Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Foi traição a queimar roupa Foi traição a queimar roupa Você dizendo pra ele Amor, te dei carinho Foi traição a queimar roupa Foi traição a queimar roupa Na cama que a gente fazia amor Foi traição a queimar roupa Você dizendo pra ele Você dizendo pra ele Não para não que tá bom Debaixo do edredom E os dias me maçãs 07191 9125 2658 Na fábrica pra maçãs Aô, Vida de gado Jurei, pensei que você era diferente Mas diferença não tinha nada Era amor pirata, uma cópia barata Tudo na vida tem o preço Eu tô pagando caro por me entregar Pois ficou tudo do avesso Uma venga ou não, quem só quis te amar E amor, te dei Eu me entreguei Só Deus sabe o quanto eu chorei Tenta, eu tentei E amor, te dei Eu me entreguei Só Deus sabe o quanto eu chorei Tenta, eu tentei Mas eu te superei Jurei, pensei que você era diferente Mas diferente você não tinha nada Era amor pirata, uma cópia barata Tudo na vida tem o preço Eu tô pagando caro por me entregar Pois ficou tudo do avesso Quando engano, quem só quis te amar E amor, te dei Eu me entreguei Só Deus sabe o quanto eu chorei Tenta, eu tentei E amor, te dei Eu me entreguei Só Deus sabe o quanto eu chorei Tenta, eu tentei Mas eu te superei Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta que só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar pipoco no salário Com a pariga bebida e minha cachaça cabaré Madame pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoco no salário Com a pariga bebida e minha cachaça cabaré Madame pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado How deep is your love Olha o príncipe maluco Ae 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 Fecha as portas desse bar, madame Que hoje basta que só eu de homem Vou pagar a noite de cada mulher Traz meu cigarro e minha cachaça cabaré Vou dar pipoco no salário Com a pariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Vou dar pipoco no salário Com a pariga bebida e cigarro Madame pode cobrar caro Mulher bonita, eu pago dobrado Ae 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 Eu sei, eu sei É difícil assumir sofrimento Eu sei, eu sei A loucura que tá aí dentro Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu O beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Você não sente saudade, se morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Você não sente saudade, se morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu O beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando aí me superar a força Você não sente saudade, se morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Esquece de me esquecer Você não sente saudade, se morre Eu tive uma crise, eu tive uma crise Eu tive uma crise, você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Que esquece de me esquecer 0719-9125-2658 La Fábrica Promoções La Fábrica Sucesso, vem! Dá com pau, meu filho Em nome da La Fábrica Promoções Esse é seu esquema preferido Vamos pra cima, vem! Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela anda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Sabe que sou louco e sem coração Sabe que sou louco e sem coração Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Canal do CDS, FM Divulgações Ronil do CDS Em nome da La Fábrica Promoções Olha o príncipe maluca Aê! Aô! Vida ligado! Aquela música lá, véi Aquela Que já todo mundo cantando assim, ó Vai ver que um dia a gente se encontra Hulk da Mídia Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Alô, Leopardo, tamo junto, véi Aô, Vida de Gado Hulk da Mídia, um morro de camacã E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta 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 Olha o príncipe maluco, aí Olha a mensagem que chegou O coração vermelho Oi amor Logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já que esqueceu que me deixou sofrendo Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama e a vida bagunçada Olha a mensagem que chegou Um coração vermelho Um coração vermelho Um coração vermelho Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa Eu te odeio, eu não te quero Não sinto mais nada Aí você vem com esse beijo das galáxias E toda raiva passa A minha cama e a vida bagunçada Alô, top do Arraxa Romil CRT Ariel, tão divulgações Pipaca, maluco, véi La fábrica pra maçãs Tá ocupando o fim, véi Vamos arrastar gostoso, véi Olha o príncipe maluca Ela é gostosa, ela é teimosa Malandra safada, não bata de frente Abra a mala e o paredão Lugar disputado é o seu colchão Se ela rebolar Faz qualquer um se apaixonar E ela tem Barraba nervosa Respeita uma mulher gostosa Respeita uma mulher gostosa Malandra, safada e dengosa E ela tem Barraba nervosa Respeita uma mulher gostosa Respeita uma mulher gostosa Que mulher maravilhosa Ela é gostosa, ela é teimosa Malandra, safada, não bata de frente Abra a mala e o paredão Lugar disputado é o seu colchão Se ela rebolar Faz qualquer um se apaixonar Faz qualquer um se apaixonar E ela tem Barraba nervosa Respeita uma mulher gostosa Respeita uma mulher gostosa Malandra, safada e dengosa E ela tem Barraba nervosa Respeita uma mulher gostosa Respeita uma mulher gostosa Que mulher maravilhosa Meu parceiro já Carreta desmatando Tamo junto vai Ramon Divulgações Baby de céu Gravisão Olha o príncipe maluca Aê, 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 aê Aô, que tá ligado Tá revirando as minhas coisas Desfussando o meu celular Ligada em quem tô ligando Não para de desconfiar Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Tá quase ficando maluca Com paranoia na cabeça Me pede a localização Aonde que eu esteja Por que você não vem aqui me ver Eu preciso te dizer Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Uma puta saudade de você maluca E você julgando a minha conduta Tomar cuidado quem você escuta Eu tô com a puta Em nome dela Fábrica Promoções Fábrica Sucesso Dá com o pau meu filho Arrocha e vai Olha o príncipe maluca Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundos Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundos Por segundos Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar, querendo voltar Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundos Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundos Por segundos Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Você me pediu pra te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz É hora de ser feliz Olha o príncipe maluca Aê! 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 O que? Aê! 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 Amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da sentada que só você faz Volta, amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da sentada que só você faz Já mandei várias mensagens, te liguei mas não me atende Se eu estiver ouvindo esse áudio, saiba que eu não tô bem Eu não tô nada bem Toma, bebi, perdoa Volta pra mim Volta, amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da sentada que só você faz Volta, amor, volta, vai Volta que a saudade machuca demais Quando lembro da sentada que só você faz 0, 7, 1, 9, 9, 1, 25, 26, 5, 8 Na fábrica promoções Abre que é sucesso, meu filho, vem Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correva me atacando e eu só tomo beijando o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o troco São dois corações disputando quem é o mais forte Você correva me atacando e eu só tomo beijando o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Um salve aí para Petrinho 17 Produções Isaías Produções Desito Conquista CD Tamo junto, velho Sei que tá esperando uma crítica Mas tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você correva me atacando e eu só tomo beijando o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o troco Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você correva me atacando e eu só tomo beijando o troco Olha o príncipe maluco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Olha o príncipe maluco Olha o príncipe maluco aí Vamos embora meu filho, toca os modão, vem Você me quer só por um momento Você me tem na hora que quiser Não consigo um jeito de deixar você Porque te amo demais mulher E quando estás com fome de amor Você me chama correndo e eu vou Depois de estar satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, abusa e brinca Sou humilhado pelos meus amigos Trocaram meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar eu sei que vou sofrer Hoje estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consiga dominar você E vamos de mais sucesso E vamos de mais sucesso A rocha é gostoso, vai Desejar Deus na sereia do mar Me chama E eu vou Pra te dar o meu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes Quantas vezes tenho que ficar Plutuando pelo céu Plutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Plutuando pelo céu Louco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Eita menino é pra dançar Ei! Agarradinho! Dá com o pau meu filho! Arrocha! E vai! Não posso desci triste Porque me mata Deus sem blante infeliz Meu doce amor Que causa apenas um pranto que tudo é a mais Que te enche de angústias, meu coração Eu sofro mais que tudo que te entristece Não quero que a incerteza te faça chorar Nós dois, amor, juramos eternamente E se os mortos amam, depois da morte amamos mais Se eu morrer primeiro, tu me prometes, tu me prometes Subiu meu peito e nasce e deixar cair Todo preto que mostra sua tristeza Para que todos saibam o teu querer Se morreres primeiro, eu lhe prometo, eu lhe prometo Escreverei a história do nosso amor Com minha alma cheia de sentimentos Escreverei com sangue, com tinta sangue, o coração E aí E aí E aí E aí E aí E aí